Olá, eu sou Eliana Matos, professora de Benzeduras e Terapeuta Holística, e você está no canal Benza Comigo, um canal exclusivo de simpatias, benzeduras e poderosas orações que podem te ajudar muito no dia a dia. Se você gosta do conteúdo do nosso canal, inscreva-se e acione o sininho para receber informações de novos vídeos, assim você não vai perder mais nada. Hoje nós vamos aprender uma simpatia para limpar a energia da sua casa, para harmonizar o seu lar, as pessoas que nela habitam, ok? Então, hoje, a simpatia é para a sua casa ficar bem. Então, Benza Comigo! Para fazer esta simpatia, você vai precisar de um papel branco, um papel em branco, Lápis, um copo com água, uma colher de mel e três galhos de arrolda. Essa simpatia é muito simples de ser feita, mas muito eficaz. Você vai sentar, vai chamar pelos seres de luz que você tem fé, dos anjos, dos arcanjos, todos os santos, todos os seres de luz que você tem fé, a Grande Mãe, a Mãe Divina, vai pedir para abençoar a sua casa, para que sejam derramadas bênçãos na sua casa e que estejam esses seres de luz com você neste momento e durante todo o período que essa simpatia durar. Agora, você vai pegar o papel em branco, o lápis e vai escrever neste papel o nome completo de todas as pessoas que moram aí na sua casa. Vai dobrar bem este papel, em seguida vai colocar este papelzinho dentro do copo com água. Vai colocar em cima dele, na água, uma colher de mel e os três galhinhos de arrolda. Você vai fazer, em seguida, a oração de três Pai Nossos e três Ave Marias, oferecendo para o Anjo da Guarda, de todas aquelas pessoas que moram aí na sua casa e que você colocou o nome no papel. Vai colocar esse copo com todas essas coisas dentro, num lugar em que todos vejam. Pode ser em cima da geladeira, pode ser, não precisa ser um lugar tão aparente, mas ele não pode ficar escondido, tá bom? Deixe lá por três dias. Depois do terceiro dia, no quarto dia, você vai retirar, jogar tudo isso em água corrente. Não precisa ser rio, pode ser na água da sua privada, de descarga e peça para que toda a energia negativa se esgote e seja levada embora e que não volte mais da sua casa. Tá bom? Gostou? Compartilhe com seus amigos. Tenho certeza que você pode ajudar muitas pessoas compartilhando essa oração. Me conte, você conhece alguma outra oração para cuidar energeticamente da casa e das pessoas que nela habitam? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.